Já ouviram falar da volta dos que não foram? É, já ouvimos sim essa história, né? Parece não fazer muito sentido. Pois é, é uma piada. Mas aconteceu algo que pode ser definido assim aqui na região. Muita gente, incluindo políticos, estavam empolgados com o projeto de criação da região metropolitana. Reuniões já estavam sendo feitas para discutir como seria, até que, na última, um dos prefeitos resolveu se pronunciar. E todo o projeto foi cancelado. A repórter Lisandra Oliveira tem ao vivo os detalhes para a gente. Vamos conferir então agora. Muito boa tarde, Lisandra. Toda essa história, quais seriam os motivos para desistir desse projeto? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Pois é, durante a reunião, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Joinville, o prefeito Udo Dela teria sido muito crítico durante uma reunião na Agência de Desenvolvimento Regional, que contou com a participação do governador Eduardo Pinho Moreira, e com prefeitos das cidades da região que faziam parte da proposta desse projeto. De acordo com o Udo Dela, os prefeitos não teriam sido consultados ainda durante a elaboração desse documento. E essa mudança, essa transformação para a região metropolitana geraria muitos gastos para o Estado. Diante disso, a direção da ADR resolveu retirar esse documento de pauta, até para fazer uma análise melhor, e agora, em conjunto com os prefeitos dessa região, antes desse projeto, ir realmente para a votação. O projeto para criar a região metropolitana estava, desde o início do ano, tramitando na Assembleia Legislativa, e a intenção era transformar os municípios de Joinville e Araquari em território de região metropolitana, incluindo também as cidades de Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul, Campo Alegre, Garuva e também Itapuá. Um dos objetivos com essa mudança era justamente a economia de recursos com os prefeitos trabalhando em conjunto na promoção de obras e compras também de bens e serviços. Inclusive, na época, uma da expectativa justamente era no setor de mobilidade urbana e com a integração do transporte público na região de Joinville e Araquari. Agora, Sabrina e Elber, é esperar para ver o que vai ser feito, se esse documento novamente, esse projeto, vai entrar em votação ou realmente ele vai ser retirado de pauta de vez.